Olá, o Brasil vai ter um satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O lançamento está previsto para 2016 e um dos objetivos é aumentar a segurança das informações militares. No NBR Entrevista, vamos começar com o Major Brigadeiro Aguiar, subchefe de comando e controle da chefia de operações conjuntas do Ministério da Defesa. Olá Brigadeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado pelo convite para que o Ministério da Defesa pudesse falar um pouco desse projeto tão importante para o Brasil e para nós especificamente. Bom, então vamos começar explicando, né? Por que o Brasil precisa de um satélite geoestacionário de comunicação e defesa? Esses serviços que esse novo satélite vai entregar para o país, hoje eles são alugados de empresas que fornecem serviços de satélite. Especificamente o geoestacionário será o primeiro satélite brasileiro verdadeiramente controlado por brasileiros em proveito tanto da banda larga quanto das comunicações militares. E quais as funções, enfim, o que vai mudar quando esse satélite começar a operar? Você já informou, o satélite será lançado em 2016. A partir daí, nós teremos o controle das comunicações militares exercida exclusivamente pelos nossos militares. E a parte da banda larga é um incremento significativo para o governo federal por conta dele poder lançar essa facilidade para todo o nosso território. Sabemos que muitos locais do nosso grande território não possuem a facilidade de um acesso à internet, muito menos banda larga. Então esse projeto vem ao encontro dessa necessidade do país. A falta de um satélite próprio para as comunicações militares de alguma forma representa algum tipo de risco para a defesa do país? Na verdade, nós não estamos correndo risco. Desde 2002, utilizamos as comunicações militares através de satélites. Temos segredos, criptografias, enfim, chaves nesses serviços. Mas esses serviços, como eu já falei, são alugados. A partir do momento que eles sejam controlados exclusivamente por nós, logicamente as seguranças aumentam e as possibilidades de emprego também aumentam. Especificamente na parte de comunicações militares, nós vamos ter uma facilidade nesse geostacionário novo, que é uma concentração, um feixe de concentração de comunicação. Então, para citar um exemplo, naquele acidente que infelizmente aconteceu em 2006, com uma aeronave da Gol, nós poderíamos ali, com esse feixe, aumentar significativamente a qualidade de comunicação dos militares e das equipes que estavam fazendo o resgate na região. É um exemplo de utilização melhor de um satélite que será totalmente controlado por nós. Agora, quem vai fabricar esse satélite? Esse satélite, nós fizemos desde 2013, especificamente a Telebrás, um levantamento de empresas que poderiam fornecer os serviços. Foram, inicialmente, 11 empresas, todas elas estrangeiras, passamos a 9 selecionadas e, no final, duas empresas, a Thales Alenia, que vai fabricar o satélite, já está fabricando, e a Aerospace, que vai lançar o satélite. Então, no final, contratamos duas empresas europeias. E qual é o custo desse satélite, enfim? O satélite, na verdade, o artefato em si, ele custa na faixa dos 300 milhões de reais, mas toda a estrutura passa de um milhão e meio. Um bilhão e meio de reais, por conta de estarmos iniciando essa estrutura que nós não temos. São dois centros de controles, toda a parte de infraestrutura de controle desse artefato, o treinamento do pessoal no exterior, que já está acontecendo desde o início, desde a assinatura do contrato no final de 2013, nós temos o nosso pessoal fazendo treinamento lá. Enfim, toda essa estrutura inicial é mais cara, mas os satélites futuros vão se utilizar dessa estrutura e tendem a ser mais baratos. Enfim, como é que é o equipamento? Como é que é o tamanho dele? É pesado? Enfim, só para matar a curiosidade. Ele é um satélite de 5.900 quilos, é um satélite bastante grande, vai ser lançado, ele é geostacionário, ou seja, fica posicionado fixo em relação à terra, não é exatamente fixo, mas ele tem uma área de movimentação muito pequena, vai cobrir todo o território nacional, grande parte do Pacífico, do Atlântico, vai até a Antártica, porque nós temos gente nossa lá, cientistas, os militares, que enfim, estão na Estação Brasileira na Antártica. E ele duplica, quase triplica a potência que nós temos de comunicações militares hoje. Então ele tem uma potência de comunicações muito considerável. Do satélite, 78% dele, da carga útil, está voltada para esse projeto da banda larga, e 22% para o Ministério da Defesa nas comunicações militares. Qual é a participação do Ministério da Defesa e da Telebrás nesse processo? Exatamente essa proporção que eu lhe falei, 78% da Telebrás, dos custos, estão diretamente relacionados à Telebrás, e os 22% para o Ministério da Defesa. Bom, o senhor disse que quem vai controlar o equipamento, enfim, é o Brasil, né? Como é que fica essa questão de transferência de tecnologia, manutenção do equipamento, enfim, como é que é isso? Depois de lançado e testado na posição, esse satélite vai ficar a 36 mil quilômetros da Terra. Ele é colocado lá pela empresa e entregue para nós como se fosse uma chave, e a partir daí o controle é plenamente nosso. Dentro dos centros, um principal aqui em Brasília e outro secundário no Rio de Janeiro, esses centros estarão ocupados por operadores da Telebrás e militares das Forças Armadas, por conseguinte, os militares cuidando da banda militar, e os operadores civis, os funcionários da Telebrás na parte da banda larga. E tem também a pilotagem do satélite. Verdadeiramente ele é pilotado na posição para evitar que algum artefato que esteja no rumo de colisão que venha realmente a danificá-lo. Então, esses pilotos, digamos assim, eles movimentam um pouco o satélite e evitam que essa colisão aconteça. Bom, além então de melhorar a questão da segurança nas comunicações militares, ampliar a banda larga para áreas remotas do país, quais seriam as outras vantagens, enfim, da gente trazer essa tecnologia, esse equipamento aqui para o Brasil? Eu acho que, na verdade, nós estamos iniciando, abrindo uma porta para que essa tecnologia ingresse no país e possamos no futuro, e para isso estamos com o MCTI, com o Ministério de Tecnologia, envolvido diretamente através da Agência Espacial Brasileira, enfim, seus órgãos diretamente relacionados com o satélite, já trabalhando na parte de transferência de tecnologia. Ou seja, as empresas brasileiras que queiram, poderão se qualificar para que no futuro construam verdadeiramente o satélite no Brasil. Então, abre-se um nicho de mercado muito interessante, porque meteorologia, visualização em termos de fotografia e diversas áreas de atuação que nós utilizamos os satélites estrangeiros, fornecidos por empresas estrangeiras, poderemos fazer isso dentro do país. Esse tipo de satélite já opera, enfim, em outros países? Vocês fizeram esse levantamento antes? Esse tipo de modelo? Sim, já opera. O nosso satélite terá tecnologia de ponta. Verdadeiramente, como eu te falei, são 5.900 quilos de pura tecnologia. Mas sim, essa empresa que foi contratada por nós, ela já lançou inúmeros satélites, está no mercado há mais de 30 anos, é uma empresa extremamente confiável, já lançou para muitos países. Agora, a tecnologia em si, ela não existe dentro do país ainda. Então, eu diria que o ganho maior é essa absorção por parte do nosso pessoal e das nossas empresas, para que no futuro possamos ingressar nesse mercado. Qual é a vida útil de um satélite como esse, que vai operar aqui no Brasil? O satélite, ele é lançado na posição, depois ele abre uns aparatos para absorver a luz solar e alimentar as suas baterias. Depois disso, ele então começa a ser operado com combustível, tanto dessa energia solar quanto combustível embarcado nele. A vida útil contratada é, no mínimo, 15 anos. Mas pode durar mais dependendo da necessidade de movimentos, enfim, do rendimento dos equipamentos. Logicamente que a gente não tem como fazer nenhuma manutenção no espaço. Então, toda a parte de verificação, de qualidade dos equipamentos é feita no solo antes do lançamento. Bom, e quando é que ele começa a operar? Qual é o cronograma? O cronograma é lançamento no final de 2016, provavelmente setembro ou outubro. A empresa requer de dois a três meses para todos os testes no posicionamento, já lá na posição que eu falei. E aí sim, eles entregam para nós, provavelmente em janeiro de 2017. E vai ser lançado de onde? Ele vai ser lançado da Guiana, de Curru, por conta da empresa que foi contratada. Não que nós tenhamos escolhido a Guiana para o lançamento. A empresa contratada, a Aerospace, ela faz os seus lançamentos da Guiana. Por isso que o nosso satélite será lançado de lá. Muito próximo da nossa estação de Alcântara, que nós temos também a Força Aérea, o Brasil, né? Tem uma estação lá no Maranhão, próximo de Curru. Exatamente o que eu ia perguntar, enfim. Nós estamos abrindo o caminho, então, né? É verdade. Construindo aí o caminho para novos satélites, enfim. Inclusive até para se usar a base de Alcântara para esse tipo de procedimento. Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos estrategicamente muito bem posicionados, próximo do Equador, que é uma facilidade extrema para lançar o satélite, porque você precisa de menos combustível para posicioná-lo na órbita, que é o caso de Curru. Agora, logicamente, que com o advento da absorção de tecnologia e o interesse das empresas nacionais, vai crescer também o interesse do lançamento nacional, por conta de diminuir os custos. E aí eu acho que o incremento de investimentos em Alcântara vai acontecer. Poderemos, então, conceber, construir e lançar no Brasil. Ou seja, você vai gerar mão de obra aqui, você vai trazer tecnologia para cá, vai movimentar a indústria nacional? Significativamente. Até porque os países, para só falar do nosso continente, todos eles dependem de satélites. Além do interesse da demanda nacional, nós podemos ter a exportação desse produto para diversos países. E a gente pode até ceder, enfim, alugar o espaço para lançamento, por outros países também. Podemos ceder. Os satélites podem ser, como nós recebemos esse serviço de satélite de outras empresas, podemos ceder também o excesso de informação que o nosso satélite tem, para ser vendido, enfim, utilizado por outros países. Também pode acontecer. Agora, o que acontece até o dia do lançamento, enfim, né? Como é que tudo está sendo organizado e preparado? A gente tem equipe lá na França fazendo treinamento. Como é que está essa preparação? Já está acontecendo. Como eu lhe disse, no final de 2013, feita a assinatura de imediato. Fizemos os acordos de transferência de tecnologia para as empresas e a absorção por parte dos operadores. Já temos a segunda turma de operadores já na França fazendo o curso para que possamos verdadeiramente, no lançamento, já termos o nosso pessoal sentado no controle para atuarem a partir do primeiro dia em que o satélite nos for entregue. E aí transferindo tecnologia. Transferindo tecnologia, logicamente, que isso não é um dia para o outro. As empresas vão se interessando, vão absorvendo. Nós temos outros satélites. A intenção do projeto, na verdade, não é um único satélite. É uma constelação de satélites, tanto de alta órbita, como é o caso do geostacionário, como de baixa órbita. Satélites que giram na órbita de 600, 700 quilômetros. São satélites de comunicação, de meteorologia, enfim. De atividades infinitas. Então, a intenção dessa estrutura que eu falei inicial é para absorver essa constelação e controlá-la toda de dentro desses dois centros. Está certo, Brigadeiro. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês. Outras informações, então, no site do Ministério da Defesa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!